Eletrônica Celeste primordial Desenvolvimento Mil asteroides, tequiloides Determinação infernal Revolvulação atorical Código de ética experimental Estou tão feliz Em ser tão quadrado E tão enquadrado Na forma estética Sem ser profética Num final atômical Eletrônica, bioquímica Cibernética, angelical Condensadores, alfistradores Física celeste primordial Desenvolvimento Mil asteroides, tequiloides Determinação infernal Revolvulação atorical Código de ética experimental Estou tão feliz Estou tão feliz Em ser tão quadrado E tão enquadrado Na forma estética Sem ser profética No final atômical 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 No final atômical